Olá, vestibulandos e vestibulandas. Eu sei da apreensão que causou em vocês e em suas famílias o anúncio que fizemos na última segunda-feira. Mas cumprindo o prometido, eu estou aqui para anunciar as novas datas do vestibular da nossa Universidade Federal do Paraná. As primeiras provas serão no dia 28 de março, daqui a pouco mais um mês, e a segunda etapa será feita nos dias 25 e 26 de abril. Mas eu quero também tranquilizá-los, garantindo que as provas serão feitas com toda a isonomia, segurança e biossegurança necessárias. Essa tem sido uma preocupação constante da UFPR nesse momento gravíssimo e excepcional da pandemia que afeta todas as universidades brasileiras. E é por isso que o adiamento foi necessário. O nosso núcleo de concursos está num momento de transição, de ajustes, e precisa de um tempo um pouco maior para que as provas aconteçam da forma segura em todos os sentidos, do modo como tem caracterizado nossos vestibulares há décadas. Fazer um processo seletivo numa época como essa é um desafio triplicado, seja nos espaços, no pessoal ou nos cuidados que temos que tomar. As mudanças no nosso núcleo de concursos foram necessárias em vista dos acontecimentos do último final de semana, envolvendo o concurso da Polícia Civil e que a UFPR tanto lamenta. Imediatamente eu determinei a substituição da coordenação do núcleo e também a instauração de uma sindicância para investigar e apurar todos os fatos, garantindo naturalmente o contraditório e a ampla defesa, como deve sempre acontecer no Estado de Direito. Mas, ao mesmo tempo, nós devemos olhar para frente, para que esse tipo de problema jamais volte a acontecer. A história do nosso núcleo de concurso, em décadas, é de sucesso, de seriedade e de segurança. E eu quero dar garantia a vocês que vai se manter assim. Por isso que jogamos as datas do vestibular apenas para algumas semanas adiante, cuidando para que não coincidisse com os vestibulares das universidades estaduais paranaenses, que traria transtornos a muitos candidatos. Mas, atenção, sem alterar a data provável da divulgação do resultado final do vestibular, que era antes início de junho e que permanece sendo início de junho. Com isso, eu creio que são minimizados os impactos aos vestibulandos, mas também são minimizados os impactos a toda a comunidade acadêmica atual da UFPR, já que estamos trabalhando muito, desde janeiro, num planejamento para a retomada das atividades da nossa universidade. Na verdade, desde o ano passado, a UFPR já trabalha com os chamados ciclos do ensino remoto emergencial, na graduação e na pós-graduação, o que significa que milhares de estudantes continuam em atividade. Mas agora é hora de pensar a sério sobre a retomada do nosso calendário regular. Precisamos, de fato, avaliar a natureza das atividades que faremos entre o mês de maio, quando se encerra esse atual ciclo das atividades remotas, que está acontecendo agora, até o mês de julho, inclusive para as chamadas disciplinas práticas, para as quais uma comissão que já trabalhava desde o ano passado apresentou, nesse momento, os seus resultados. E, para isso, já temos vários cenários e propostas, que já foram, inclusive, discutidos com os nossos diretores do setor e com coordenadores de cursos, e que serão discutidos ainda nessa semana com estudantes e com os nossos servidores técnicos. O que eu quero dizer, enfim, é que, apesar desses percalços que implicaram no adiamento das datas do vestibular, a previsão do início das aulas para os novos alunos e também para os veteranos se mantém exatamente como vinha sendo pensado, incorporando todos os avanços que resultam dos estudos já feitos para as aulas práticas, nos lugares, naturalmente, onde elas existam, e também levando em conta o contexto da vacinação da nossa comunidade acadêmica, em particular para aqueles da área de saúde, muitos deles já vacinados. Tudo isso para que vocês, calouros e caloras, possam ingressar do exato modo como prevíamos, com as condições de excelência que são próprias da nossa Universidade. A nossa UFPR é mais que centenária, é o berço da formação dos paranaenses, é a líder no ensino, na pesquisa e na extensão em nosso Estado, e está sempre entre as dez primeiras do Brasil. E está ansiosa pelos seus novos alunos nesse ano de 2021. Fomos e estamos tendo referência nas nossas atividades antes da pandemia e também durante a pandemia, quando montamos um sistema de ensino remoto emergencial e de assistência aos estudantes, que foi modelo para as universidades públicas de todo o Brasil. Nesse momento, a nossa pesquisa sobre a pandemia, em testes para a Covid, na participação nossa nos testes da vacina do Instituto Butantan, e também agora no desenvolvimento de uma vacina nossa, com tecnologia paranaense, tem orgulhado a todos nós. Estamos agora num momento duro, mas sempre agimos como uma grande família, uma grande família acadêmica, que como qualquer família se orgulha da sua casa, sabe o seu valor, sabe do que é capaz, seja nas épocas das tempestades ou nas épocas das bonanças. Isso porque sabemos, e esse momento da pandemia deixou isso ainda mais evidente, que apesar dos ataques que tantas vezes recebemos, sejam justos ou injustos, a universidade é o lugar das transformações na vida das pessoas, é o lugar da inclusão, é o lugar do desenvolvimento, é o lugar da saúde, da formação, do conhecimento. E é nesse lugar que queremos tê-los, como Calouros e Calouras, muito em breve. Abraço. E aí E aí E aí E aí Obrigado.